Bom dia mais uma vez pessoal, nossa live de terça-feira, vamos comentar aqui sobre alguns resultados, sobre o choque e algumas coisas que estão acontecendo, algumas novidades também da Loto Fácil da Independência Mega acumulada para 12 milhões para amanhã, quarta-feira, hoje é 27, amanhã dia 28 Resultado da Mega de sábado, 26, 27, 28, olha a seguida pessoal, 26, 27, 28 32, 38 e 51, com esses números aqui dificilmente alguém ganhou, então não teve ganhador e aqui ainda teve 28 ganhadores que levaram 80.268 e a quadra, uma quadra muito boa, 1.355 Foi muito bom, e para amanhã pessoal, bolões especiais da Lotérica Caminho da Sorte Tanto aqui como na Lotérica Caminho da Sorte 1 e 2, 6 jogos de 8 dezenas, 60 reais 3 jogos de 8 dezenas, 25, 10 jogos de 7 dezenas, 15 reais e 4 jogos de 7 dezenas, 10 reais Bolões para todos os bolos Algum pessoal já está me procurando e falando, ele, ô, quanto que vai ser o próximo final zero da Loto Fácil? Todo final zero a Loto Fácil acumula, a Loto Fácil agora é diária, mas todo final zero acumula O próximo final zero vai ser dia 5 do 9 Por que que eu já estou comentando isso? Porque a gente já vai colocar o cartaz ali para a gente fazer aquele bolão especial de 10 jogos de 17 dezenas Já vamos deixar ali à disposição, por quê? Porque ela acumula, consecutivamente ela acumula, todo final zero ela está acumulada na Loto Fácil Pessoal, para amanhã também nós temos federal, a federal, na probabilidade a federal é um dos melhores jogos para se jogar Eu já comentei aqui com vocês sobre isso, ela é em termos de você conseguir ganhar a cada 5 bilhetes e você tem um bilhete premiado Tem muita gente comentando conosco também sobre o Pix, não é? Eu estava com normal o Pix, normal pessoal Cliente de outros bancos, Bradesco, Itaú, da Caixa, da Caixa passa o débito e saca A gente só não consegue fazer saque para esses clientes de outros bancos Mas você pode vir aqui, fazer a emissão do Pix para pagar suas contas normais Então, mandou o dinheiro na nossa conta, pagou as contas, levou o recibo, está tudo certinho Através do Pix, então isso facilitou muito o atendimento de clientes de outros bancos Então se você quiser vir fazer aqui conosco, pode vir fazer a loteira que está fazendo e recebendo o Pix Ainda eu preciso fazer um depósito para tal lugar, faz o Pix, eu preciso pagar um boleto para tal lugar Faz o Pix, passou na nossa conta, confirmamos o dinheiro, autenticamos o teu documento, você leva o recibo, prontinho As redes sociais, pessoal, as redes sociais já estão para amanhã, eu já consigo colocar a Loto Fácil Os jogos que nós vamos fazer, mas eu vou comentar aqui também Telefone da Loteca Caminho da Sorte 1 para a reserva dos bolões da Mega Sena E quem quiser fazer essa reserva já para a Loto Fácil, dia 5, semana que vem, já pode fazer também São 10 jogos com 17 dezenas, R$170 Já antecipa, faça a reserva, é só pegar ele na quinta-feira, dia 5 Loteca Caminho da Sorte 1, 67-984718438 E Loteca Caminho da Sorte 2, 67-984718441 As redes sociais também, pessoal, estão todas disponíveis já lá, as informações do dia, a gente passa todos os dias Vamos comentar agora também aqui, já para vocês, em primeira mão aqui, Cardoso, isso aqui vai ser um curso para vocês aí Os bolões que já está pronto da Loto Fácil da Independência A aposta não está liberada, vai ser liberada a partir do dia 2 Você já vai poder fazer ela para fazer a dependência, são 150 milhões que não acumulam Vamos fazer bolão até com 20 dezenas Então nós vamos fazer aqui bolões Com 100 jogos de 16 dezenas para 20 pessoas, R$270 10 jogos de 18 dezenas, 25 pessoas, R$1.100 1 jogo de 19 dezenas, 22, 22 cotas, R$595 2 jogos de 19, R$1.190 E 1 jogo de 20 dezenas, 23 pessoas, R$2.275 Vai ter um jogo diferente aqui também, com mais, com 20 dezenas, com mais pessoas para a gente diminuir Por quê? A gente tem que aumentar a quantidade de pessoas para diminuir o valor do prêmio E 10 jogos de 17 dezenas, 10 jogos com 17 dezenas para 27 pessoas, R$170 Tem bolões que vai começar com R$10 até R$2.275 E aí, a pessoa está me dizendo, mas o que é que eu quero jogar um jogo com 10 jogos de 17 e 100 jogos de 16 Não tem problema, é um combo, você vem aqui, faz a reserva e ele vai te entregar Esse jogo de 100 jogos de 16, são 20 cotas, são poucas cotas E a gente, na próxima semana, a partir do dia 2, a gente vai poder fazer ele Então eu acredito que na outra semana, ele já vai estar pronto, que eu vou fazer ele com o estúdio de jogo Todos esses jogos nossos aqui, são combinados com o estúdio de jogo Então não façam por bolão, surpresinha Vai ter uma ou duas surpresinhas dentro do bolão Mas os nossos bolões são todos jogos combinados Para a gente ter um melhor resultado e uma melhor premiação E a Lota Fácil, pessoal, a Lota Fácil é um jogo muito bacana de se jogar Você joga como na Lota Fácil? Ela tem 25 números Você pode marcar de 15 até 20 números De 15 até 20 números, você pode marcar Cada uma tem um preço Vamos lá Jogo com 15 dezenas Você marcou 15 dezenas dos 25 2,50 16 dezenas, R$40 17 dezenas, R$340 18 dezenas, R$2.040 19 dezenas Esse jogo a gente vai fazer ele aqui R$9.690 Um jogo só, tá pessoal? Um jogo só custa isso Um jogo de 19 custa R$9.690 E um jogo de 20 dezenas custa R$38.760 É isso mesmo, um jogo com 20 dezenas Fica 5 números somente fora E você paga R$38.760 Então esses são A semana nossa Que tenha uma semana abençoada E seja uma semana muito boa pra todo mundo E que amanhã a gente possa pegar essa mega cena aí Que tenha muito sucesso na semana Tá bom? Final de mês a todos aí